É isso aí mesmo galera, a gente vai fazer hoje o primeiro voo do Avata Olha como tá ventando, olha como tá balançando minha camisa Quero ver se ele é feito só pra voar indoors, né? Só dentro de casa Ou se você pode levar ele pra um lugar maravilhoso e aberto como é aqui, ó As dunas da Joaquina Será que ele aguenta esse vento? Será que ele vai ter alcance pra ir lá nas dunas? Galera, eu não vou voar com o DJI FPV, mas eu trouxe aqui o setup pra vocês verem aqui O tamanho do negócio que você tem que trazer pra voar com o DJI FPV E o mais legal é que a DJI integrou os dois sistemas aqui, o Avata e o DJI FPV Eu só precisei comprar isso aqui, ó, não precisei comprar mais nada Isso diminuiu muito os custos de adquirir esse novo sistema, por quê? Porque ele funciona com o Goggles V2, né? Eles lançaram o Goggles 2, mas ele funciona com o V2 E ele funciona aqui com o controle do DJI FPV Que é exatamente como que eu quero voar com ele Eu quero voar ele no manual E pra isso você vai precisar desse rádio aqui que não vem nos pacotes do Avata Eu achei que pelo menos tinha que ter vindo um combo que viesse com esse controle aqui Pra galera que quer voar no manual e não tem aí no DJI FPV Se você não tem aí no DJI FPV, você vai ter que comprar esse controle aqui separado, tá? Mas já fazendo a primeira crítica ao Avata aqui Eu achei que ia ser mais simples pra bindar, né? Pra conectar o óculos e o rádio Quando você troca de um pro outro Eu achei assim, ó, eu vou ligar o Avata e ele vai bindar com o Avata Aí eu desligo o Avata, ligo o FPV e ele ia bindar com o DJI FPV E não é assim que funciona É muito chato pra você bindar, demora Tem que selecionar no óculos qual que é o sistema que você tá usando Se é o FPV, se é o Avata Então é um pouco chato isso Mas beleza, vamos pro voo, vamos pro voo A iniciação do sistema aqui é igual ao DJI FPV Você vai apertar, soltar e segurar pra ligar o Avata Da mesma forma que você faria com o DJI FPV Só é um pouco menos assustador aqui a iniciação E aí você faz a mesma coisa com o rádio E a mesma coisa aqui com os goggles V2 Aperta, solta e segura Já tem o feed de vídeo aqui no óculos, tá tudo certo Com estabilização Rocksteady aqui pra gente ver, tá? Depois tem o Horizon Steady ainda Que estabiliza mais ainda os ângulos, né? Ele mantém o horizonte nivelado E tem o Off também pra você poder estabilizar no Gyro Flow depois Mas hoje como eu tô com uma bateria Eu vou deixar no Rocksteady pra ver como é que é a estabilização dele Vamos deixar no Ultra Wide pra ver como é que é o Ultra Wide dele Beleza, 4K60 Manual Eu ainda não tenho meus filtros ND Shutter vai ficar bem alto, né? Shutter 800, ISO 100 Vamos botar 5500K e já podemos levantar Temos 18 satélites Puxa pra dentro E sobe É, dá pra sentir bastante É, dá pra sentir bastante assim que o vento afeta ele um pouquinho, né? Ó, já estamos no modo manual Vamos ver Vou andar a favor do vento agora Agora vamos contra pra ver como é que ele se comporta Tem bastante vento vindo Aí a minha mãe catando alguma coisa de chão E ele tem bastante vento vindo lá do mar, ó Eu tô acelerando bastante, ó, pra conseguir ir pra frente aqui, tá? Mas, ó, fica bem estabilizado aqui pelo que eu tô vendo nos óculos, né? Que aqui nos óculos nem tem estabilização ainda Né? Nossa Ó A favor do vento, ó Vamos dar uma acelerada, ó Ah, interessante Ao contrário do DJI e FPV Ele limita em 99.7 km por hora Ele não deixa você andar mais Ó, ele limita mesmo Não sei se é limitação do software ali Que não permite ele Tipo, medir mais ali Talvez ele esteja mais, né? Porque eu tô bem forte Ó, já cortou o sinal aqui, ó Ficou bem ruim o sinal ali Já deu uma falhada grande Eu tô a 500 metros de distância Você vê, ó Se você voar mais baixinho Provavelmente ele vai sofrer É, e aqui, olha só como a gente teve que angular mais, ó Então eu vou botar em 25 graus a câmera aqui Pra conseguir voar contra o vento Porque ele tá sofrendo, ó Vamos baixar um pouquinho mais aqui nas dunas Vamos ver como é que fica o sinal Ó, 3 metros de altura A gente foge um pouquinho do vento Tá show O voo dele é muito gostoso Muito bom E parece ficar bem estabilizado, assim Tô achando, mesmo sem estabilização aqui nos óculos, né? Que ele só vai fazer depois Bah, tá bem legal Eu tô voando atrás das dunas aqui Eu não tenho visão direta do drone E o sinal tá se mantendo bem, ó E olha o ventão que tá pegando em mim aí Meu Deus do céu Tá forte Realmente E o barulho dele é bem agudo Acho que ele é mais agudo ainda do que o DJ FPV, né? As hélices menores ali E ele acaba ficando um pouquinho mais agudo Olha que voo bonito Ele dá bastante confiança aqui pra você voar mais próximo do solo, né? Do que você voaria com o DJ FPV Mas com certeza Ele apanha um pouquinho aqui pro vento, ó Quando eu fico a favor do vento aqui Nossa, ele vai que vai, né? Mas, ó Contra o vento, ó Acelerando tudo Ah, mas mesmo assim ele bate 75 km por hora Mesmo contra esse vento super forte aqui Que tá aqui Então Bem legal E olha, a bateria tá segurando bem Tá em 72% ainda E eu tô voando esse voo aqui bem Bem louco Ó, aqui a exposição já ficou um pouco Super exposta aqui na areia, ó Bem na areia Deve tá um pouco estourada a areia aí Não sei se a gente vai conseguir recuperar depois Eu acho que as cores aqui devem tá no normal Eu não devo ter botado no sininho e dê like Vai me limitar um pouquinho na edição depois, né? Vamos ver se a gente consegue dar um mergulho com ele Ó Ó, totalmente em queda livre É Tem que acostumar, né? Ele não vai ter tanta potência quanto o DJI FPV Mas Dá pra você Vamos ver Ó Looping Road 360 Ele vai bem, ó O voo dele é muito gostoso E a diferença Tá nessa, né, cara? Poder baixar ele aqui na areia Ele tem um sinal melhor que o DJI FPV Olha só como eu tô baixinho aqui, ó Um metro de altura Dura 80 centímetros aqui, ó Acho que aí eu até bati nos galhos aí Depois da edição eu vou ver Mas ele... Nossa, mas como puxa o vento, ó Ó, tem que segurar pra cima pra ele não ir, ó Nossa, olha só Ó, pra vocês terem ideia do vento agora, ó Ficando de lado pro vento, ó Olha a inclinação que ele tem que ficar pra segurar contra o vento Diz que eu tô baixinho, ó Ó, mais alto aqui, ó Ó, tá indo, ó Olha o vento que tá pegando Ó, esse aqui ele tá parado, ó Tá vendo? Ó, ainda tá empurrando ele um pouquinho, ó Então tem muito vento aqui, cara Deve ter um vento... As rajadas estão bem fortes E, cara, ele tá sem problema nenhum de voar aqui Cineup Que aguenta, cara Esse aqui aguenta o outdoor mesmo Pra você voar Fazer o que o DJI FPV faz Com um pouquinho menos de velocidade, né Como eu falei DJI FPV vai chegar a uns 160 km por hora até Esse aqui chega a 100, né É consideravelmente menos Ele não vai ter tanta potência nas hélices Mas posso te dizer que o voo é divertido igual, assim O FPVzinho aqui Impressiona Cara, o sinal mesmo é muito bom, cara Ó, voando baixinho aqui, ó Sem... Sem alcance direto com ele E tô com o V2 aqui com as antenas originais, né Então A gente já tá testando aí o combo que talvez você que tem o DJI FPV vá comprar Que é esse aqui Que você não precisa comprar nada além do drone, né Ó só a vista E cara, ele sobe, né Se você precisar Aí, ó Só que é a praia da Joaquina Olha só a coisa linda Espero que não fique muito estourado depois na gravação Ah, ele entrou no modo normal Quando eu cheguei em 100 metros Ele ativou o modo normal Ele deve estar com essa limitação Ah... Deve estar... Tem que desativar, provavelmente, né Nas configurações do drone Nossa, ele cai rápido, hein Eu sinto que ele é menos floaty, né Que é o termo do FPV Ele flutua menos, assim Ele despenca mais em queda livre, parece Comparado com o FPV O FPV, quando você desliga a hélice Ele não cai com tanta velocidade, assim Acho que ele deve ter menos resistência com o ar, né Com as hélices menores Você sente, assim, que ele cai realmente em queda livre Livre mesmo Muito louco Muito louco mesmo Nossa Gostei muito, assim Primeiras impressões Controle dele Perfeito Tem muita potência Olha só como ele sobe rápido, cara Ó, vamos botar ele aqui no frame Pra vocês verem Vamos ver se eu consigo Ah, é que o vento é difícil, ó Ó a subida dele Ó, já bateu 60 metros Nessa aceleradinha aí que eu dei Ele tem potência, cara Que louco Muito show o dronezinho Circulando aqui, ó Opa, que o vento me dificulta isso Que quando eu vou virar ele, ele pega um vento Tem que ir de lado aqui pra não bater na árvore Na... Ó No orbital aqui Também 36% de bateria agora Nossa, ali balançou, hein Pegou o vento de lado ali Eu senti dar uma balançada Brutal Cara, eu vou te dizer que com o FPV Acho que eu já estaria pousando, hein Já estaria, acho que perto de 20% Já deu 8 minutos, basicamente De voo aqui Eu vou deixar em tempo real isso aqui Pra vocês verem o que eu tô fazendo Pena que eu não vou ter o OSD ali As informações de voo, né Isso aí só com o Goggles 2 você consegue Mas aqui vocês vão ter uma ideia Já bateu agora 8 minutos e pouco aí De voo, estamos em 32% de bateria E voando no... Totalmente no manual em 25 graus, né Que é um voo mais rapidinho, assim, né Você poderia estar voando em menos... Quanto menos graus ali, menos bateria você vai gastar Porque mais lento você vai estar, né E... E também o fator vento aqui, né Tá consumindo muita bateria, com certeza Tá um vento, como eu falei Vocês estão vendo aí na minha camisa balançando, né Tá um vento considerável aqui Ó, estamos... Em 29% de bateria Tem que cuidar pra não ir muito longe agora Contra o vento, né Porque depois a volta consome mais bateria, né Então... Ó, uma voa mais pertinho do chão aqui, ó Pra ele fugir um pouquinho do vento Olha só 0.3 metros Ó Ele te dá confiança, assim Ele dança um pouquinho mais no vento, né E quando você vira assim, ó Nossa, olha como ele pega a velocidade Caralho Nossa, cara O vento... O vento influencia muito Você sente menos no DJI FPV o vento, né Mas como eu disse, cara Ele tá conseguindo... Se comportar bem aqui, ó E ele te dá confiança mesmo, ó Já recebi o aviso de bateria baixa Agora quando chegou em 25% Né, vamos cuidar aqui pra não... Não extrapolar Ó, tá me mandando voltar pra casa Vamos bater 10 minutos 9 minutos e meio de voo Cara, isso aqui pra um Cinewhip Quem voa Cinewhip aí Raiz feito em casa, aí Montado em casa Sabe que esse número é impressionante Pra esse tipo de voo aqui Com vento, cara Impressionante, né, cara? Ó, o ideal é tu nunca baixar muito aí De 20% da bateria Não baixar de 10, né, cara Que aí 10 eu acho que ele começa a pousar Forçadamente, né E como eu tô na areia aqui Um monte de galho Eu prefiro não fazer o pouso forçado dele Já de primeira, né Então agora a gente chegou em 19% Eu vou ativar o modo normal dele Vocês vão ver aqui, ó Ó, ativei o modo normal Vamos ver se ele segura no vento Vamos ver se no modo normal Ele vai segurar contra o vento Então vê Olha, eu consigo vir na minha direção No modo normal, ó Ó, tô no modo normal agora Mas ó, tô quase com tudo acelerado Pra frente aqui, ó E ó, aí, ó Ele consegue segurar bem E agora a vantagem é você Poder pegar ele na sua mão aqui Que com o padrão Montado em casa não daria, né Vamos ver se dá com esse vento aí Se dá pra confiar Ele não gosta muito que você pegue ele na mão, viu Ele fica desesperado achando que tá batendo em algum obstáculo Mas só você segurar firme aqui Eu já vi uns vídeos que eles viram assim Não testei agora Vou testar no próximo voo Mas cara, primeira impressão Impressionante o que um droninho tão pequeno consegue fazer Num vento forte como esse Numa situação tão diferente do que ele foi montado, né Ele é feito pra você voar em proximidade Em locais fechados Que você vai, de repente, tá batendo em obstáculo aqui com esse protetor Que se você tivesse com um drone sem proteção Ele iria quebrar todo o hélice Ele iria estragar a propriedade da pessoa, né Só que eu quero muito testar Fazendo uma casa, né Fazer fotografia Um vídeo imobiliário com isso aqui Acho que é muito interessante fazer um Aqueles one take, né Fazer toda a casa com um take só Com o drone indo de cômodo a cômodo Isso aqui te permite fazer isso Mas ele vai muito além Vocês viram? Eu propositalmente trouxe ele aqui pra um local aberto Que eu sabia que ia ter vento Pra ver o que ele ia conseguir entregar E cara, ele sofre um pouquinho com o vento? Sofre Mas você vai conseguir atingir 100 km por hora A favor do vento E não contra o vento Mesmo contra o vento Eu cheguei a 70 km por hora Ele iria até mais, eu acho Nem acelerei o máximo Então mesmo contra esse vento Que vocês estão vendo bater em mim E aí ele consegue chegar a 70 km por hora Cara, é impressionante Um dronezinho aí com uma zélicezinha Tão pequena comprado com o DJI FBV A DJI tá de parabéns mesmo com esse drone Muito impressionante Não posso falar ainda de qualidade de imagem Porque eu tenho que ver no computador Como é que ficou essas imagens Mas a primeira impressão é que mesmo com esse vento Eu consegui estabilização bem legal Já sem estabilização digital aqui nos óculos Que vão ser aplicadas só no arquivo final Já ficou muito estável Muito interessante mesmo Tô curioso pra chegar no computador E dar uma analisada nesses arquivos Então é isso galera Se você quer ver mais conteúdo sobre o Avato Se inscreve aí Que vai vir muito mais conteúdo ainda sobre ele E a gente se vê no próximo vídeo Fica ligado Falou